Antes de começar o vídeo eu quero agradecer a um inscrito que mandou um presente aqui pra mim Ele fez o canal em forma de uma escultura Então eu vou mostrar aqui pra vocês Um saco de lixo Ai, obrigado, muito obrigado E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje trazendo mais um react eu quero reagir aqui com vocês A nova música do 7 Minutos Rap dos Vingadores Ultimato Custe o que custar Do Nerd Hits Faz muito tempo que eu não trago aqui 7 Minutos no canal Eu sempre demoro, faço um vídeo deles E depois eu demoro 2 meses pra trazer outro Antes de começar o vídeo também não esquece de seguir nas redes sociais Meu Instagram tá na descrição, é Thiago Leal Tix Mas bora ver então, não esquece de deixar o like e se inscrever no botãozinho vermelho Caso você não seja inscrito E go! Ho ho lá internet Eu já conheço, já né Belém A carinha do Lucas Eu já fiz um show pesadíssimo pra vocês Se você sempre teve vontade de cantar Nerd Hits com a gente E encosta no Anime Geek, hein Pra comprar seu ingresso, o link tá na descrição Cara tá virando demais esse rap, mano Ó, o conteúdo que... Ah tá, não contei spoiler, beleza Tava com medo disso Apesar que eu já assisti, mas eu tava com medo da galera que não assistiu aí Então pode aí assistir tranquilo o rap Ah, o Peu produziu Junto com o Sidney e o Beatmaker Letra Lucas e Pablo Matheus Vozes Tá, então tem mais gente no Nerd Hits Vamos lá Nossa, já começou Capitão Ah, eu não quero chorar no Nerd Hits Fábulo Matheus Nossa, já começou Que hoje vai cair Ah, Gabriel Nossa, que louco Cadê o rato Nossa, que louco A gente para Nossa, aquela parte ficou muito louco Isso de repente Isso de repente Todos que você ama vira sem pó O que você faria Como você sentiria Uma alternativa Uma chance mínima de salvar essas vidas Ou em 14 milhões Você não tentaria Não se vingaria Mesmo que isso fosse uma missão suicida Passam anos, anos Mas não esquecemos Tudo o que vimos Mudou o que nós somos Então hoje juntos Nós conseguiremos E te provaremos Que não existe trono Nossa Todos os vilões Não me atormenta Raios e trovo Não roube e tormenta Dessa vez mirando na furra a cabeça Sem ter falha No campo de batalha Olha o Pedro Raul Sim, a jogada O fim de uma saca E se nós morremos Vamos morrer Como super-hóis É Nossa Vingadores avante Pra matar o TAN Olha o rebrão Literalmente Vingadores Acabou? Nossa Beatmaker Sidney Scassio Mix E masterização P028 MB Editor E os 4 Na voz Deixa eu ver o nome dos 4 Aqui Que eu já esqueci O nome dos 4 Na voz Cadê? Cadê? Lucas, né? O Lucas, o Gabriel O Pablo O Pablo Matheus E o Pedro Alves Os 4 aí que cantaram Cara, que rap Eu tava esperando demais O sétimo Lançar aí Dos Vingadores Já fizeram muitos Raps Fizeram do Último Vingadores Fazem sempre De cada herói aí E eu tava esperando demais Lançarem esse rap Não teve nenhum spoiler Galera aí Que pode ficar tranquilo Não teve nenhum spoiler Eles colocaram aí Algumas imagens Do filme Muitas que passaram Nos trailers Então não tem problema nenhum Algumas que não passaram Em trailer Mas bem rápido Não dá nem pra você perceber Não tem como você Pegar o spoiler ali Pegaram bastante imagens De outros filmes também Da mulher Da Capitão Marvel De outros filmes Dos antigos Do último filme Dos Vingadores Antes desse Então não teve spoiler E cara Que louco mano A melhor parte pra mim Foi a parte do Lucas Quando ele solta a voz ali Gritando Que tem aqueles gritos no fundo E a parte do Pablo Matheus Que pra mim cara Foi a melhor parte do rap Foi a do Pablo Matheus Quando ele entra assim Cantando, rasgando Com a voz Aqueles gritos no fundo Cara eu acho muito louco Muito louco mano Muito bom essas partes As outras partes pra mim Também foi boa Do Gabriel E do Pedro Porém mano As melhores pra mim Foi o Lucas E o Pablo Os caras cantaram demais Demais Mas o rap inteiro tá bom Eu entendi um pouco A dificuldade deles fazerem Um rap sem spoiler Porque eles tem que ficar No assunto de A gente vai se vingar A gente vai atrás do Thanos Que é aquela história Antes de você assistir o filme Mas eles não podem Ficar falando do filme mesmo Pra não ter spoiler Então tem um pouco É um pouco difícil Fazer um rap desse tipo Sem contar um pouco do filme Mas ficou muito bom Muito bom E o nome do filme não O que acontece é Basicamente o nome do grupo Os Vingadores Eles vão se vingar Muito bom Foi muito tempo que eu não trazia Aqui Os 7 minutos Eles são até inscritos aqui no canal Então me desculpa A galera que pede bastante Pra me trazer Tá meio corrida Eu acabo deixando Passar alguns rap Depois pra me trazer Já tá tarde Então Espero que vocês tenham gostado Não esquece de seguir Nas redes sociais Tá na descrição E cara Parabéns a todos os envolvidos Ficou muito louco Eu não sei se vocês vão lançar Futuramente Mais um rap Dos Vingadores Com spoiler e tal Mas ficou muito bom Muito bom mesmo E é isso então Até o próximo vídeo Não esquece de seguir Nas redes sociais Deixa o like No botãozinho E também se inscreve No botão vermelho Até o próximo vídeo E tchau E tchau